Vamos analisar essa frase aqui que é um aviso que está no site de onde a gente tem pego várias frases aqui para interpretar, aquele site News Web Easy de notícias fáceis e no final das páginas tem um aviso, o que esse aviso diz? Ele fala que é possível ver as explicações do dicionário das palavras sublinhadas ou que possuem uma linha embaixo, afinal ele tem algumas palavras sublinhadas nas notícias que se você passa o mouse em cima dela, ele aparece a definição Como que fica a frase em japonês? A gente tem algumas coisas interessantes aqui para você aprender Vamos começar com essa primeira parte aqui Nós temos primeiro essa palavra aqui Significa baixo ou abaixo, posição embaixo de alguma coisa Aí temos aqui a partícula ni Aí temos essa palavra aqui Significa uma linha Cuidado para não falar sem É sem Significa linha E aí temos aqui a partícula h E temos o verbo aru Que significa haver, ter, existir, estar Ok? Temos até a aula de primeiras frases só sobre esse verbo Então esta parte aqui fica Tem linha embaixo Ok? Ou a linha embaixo, no sentido de haver A partícula h aqui indica quem faz a ação Que é o ato de existir, estar Que no caso é a linha E para o verbo aru Para esse verbo A partícula ni indica onde essa coisa está Ou existe Então A linha, ela está aonde? Embaixo Ok? Ok? Para isso fazer sentido A gente precisa de mais contexto Que é o que vem depois Mas é isso que a frase Que esse pequeno bloco de frase diz A, existe Linha, embaixo Ok? Só para tirar uma eventual dúvida E se fosse ao contrário Sen ga shita ni aru Em essência Seria a mesma coisa Só que Existe uma tendência Um pouco no japonês De você Indo Dar detalhes E depois você conclui O japonês meio que funciona dessa forma Você vai dando detalhes 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 E aí você Conclui Ok? E aí Para dar uma nuance Às vezes Por uma escolha Uma escolha do autor Ou uma escolha sua Na hora que você está falando Você pode Você meio que define Quais detalhes você quer dar primeiro Quais detalhes você quer dar depois Então essa frase aqui Poderia existir sim Seria tipo A linha A linha está embaixo Né? Aqui já daria uma conotação Mas de Embaixo tem uma linha Né? Ou Nesse sentido Ok? Só que o que nós temos aqui É Temos esta palavra aqui Kotoba Que significa Palavra Inclusive ela apareceu em Hiragana Mas existe kanji para ela também Que é dessa forma Vou deixar igual Está na frase Kotoba Significa Palavra Quando eu junto tudo Opa Deixa eu colocar aqui Em japonês Shita ni senga aru kotoba Eu estou falando o seguinte Palavra Ou palavras Que tem Uma linha Embaixo Ok? De onde que vem isso daqui? De um conceito chamado Frase adjetiva Que é quando uma frase em japonês Uma frase com um verbo Está sendo usada Para caracterizar uma palavra Ok? Então O que que acontece? Eu tenho aqui a palavra Que está Né? Ou que tem Linha Embaixo Ok? Essa frase Shita ni senga aru Ela está caracterizando A palavra Kotoba Por isso que aqui Nós chamamos isso De frase adjetiva Ok? Isso é muito utilizado No japonês Vamos inventar um exemplo De frase adjetiva Deixa eu só colocar o conceito aqui É uma frase Que Caracteriza Uma palavra E aí Essa palavra Ela faz parte De uma frase ainda maior Essa palavra Que está sendo caracterizada Pela frase Ela pode ser o assunto principal Pode ser o objeto Pode ser o meio Pelo qual De uma frase ainda maior Que é o que está acontecendo aqui Ok? Então frase adjetiva Uma frase Que caracteriza Uma palavra Ok? Só para inventar Um pouco aqui Eu tenho o verbo Neru Que significa dormir E se eu aplicar nele A estrutura Teiru Ele fica Neteiru E dá uma ideia De estar Dormindo Eu poderia falar Nekoga Neteiru Seria o sentido De o gato Está dormindo Mas e se eu quiser Que o ato De estar dormindo Seja uma característica Do gato E eu vou falar Alguma coisa Sobre o gato Né? Eu poderia falar Neteiru Neko Aí dá a ideia De o gato Que está dormindo E aí eu posso falar Alguma coisa Sobre ele Né? Por exemplo Se eu quiser falar O gato Que está dormindo É gordo Né? Eu tenho que começar Dessa forma Neteiru Neko A E aí continua Que é o que está acontecendo aqui Shita ni Senga Aru Kotoba A As palavras Que tem uma linha Embaixo Tem a partícula A aqui Porque essas palavras Elas são O assunto principal De uma coisa maior Ok? Aí o que vem depois? Jisho no setsumei O miru koto ga dekimasu Vamos começar Com esse bloquinho Aqui de palavras Que é Jisho no setsumei Significa Explicações De ou do Dicionário Ok? Jisho Significa Dicionário Uma dica Para você guardar Essa palavra Dicionário Tem nada a ver Tá? Não é Uma não é Na origem da outra Mas Jisho Ok? E aí temos aqui Setsumei Significa Explicação Ok? Setsumei Ok? Cuidado para não falar Setsumei Ele tem um prolongamento Ali Setsumei Ok? Jisho no Setsumei Explicação Do dicionário Do dicionário Aí temos aqui A partícula O E temos o verbo Miru Que significa Ver E nesse verbo Para este verbo A partícula O Indica O que se vê O objeto Quem vê Vê alguma coisa Então quando eu falo Jisho no Setsumei Miru Eu estou falando Literalmente Ver a explicação Do dicionário Ou explicação De dicionário Da palavra Ok? Jisho no Setsumei O Miru E aí Ele não termina Por aqui Se fosse só Dessa Só Dessa forma Seria Quanto as palavras Que tem uma linha Embaixo Ver a explicação No dicionário Nem faz muito sentido Falar isso Ele tem aqui Esse Kotoga Dekimasa Que é uma estrutura É um padrão Estrutura Kotoga Dekimasa Ela dá uma ideia De possibilidade Ok? Que é possível Ou até mesmo Permissão Kotoga Dekimasa Então quando eu falo Miru Kotoga Dekimasa Eu estou falando Pode-se ver Ou é possível Ver Ok? Miru Kotoga Dekimasa Você pega o verbo O verbo normalmente Na forma de dicionário Igual está esse aqui Miru E coloca Kotoga Dekimasa Cavocando um pouco Nessa estrutura A gente tem aquele Koto Que significa de um modo Mais abstrato Coisa Ou Fato O ato de Aí temos o Temos a partícula H Dentro dessa 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 Estrutura Né? E temos aqui Esse Dekimasa Que na verdade É o verbo Dekiru Que significa Justamente Ser possível Poder Poder fazer algo Né? Dekiru Então O que essa estrutura Está falando É literalmente É possível O ato De Ver Ou É possível O ato De qualquer outro Verbo Ok? Então Ficou aqui Mirukotogadekimasu É possível Ver Ver o que? Disho no Setsume As explicações De dicionário E tudo isso Está sendo falado Sobre Partícula H O assunto principal Sobre o que Eu estou falando Eu estou falando Sobre as palavras Que tem Uma linha Embaixo Também conhecidas Como Sublinhadas Né? A gente fez uma tradução De sentido Aqui Lembrando sempre Que significado É diferente De tradução Ok? Em japonês Existe até a palavra Uma palavra Mais equivalente Ao sublinhado Né? Que é essa aqui Kassen Que é justamente Formada Pelos mesmos Kandis Né? Stani Sen Uma linha Embaixo Né? E aí a união Desses dois Kandis Da ideia de sublinhado Só que como esse é um site Que simplifica as coisas Né? Ele coloca numa linguagem Que uma pessoa Mais jovem Uma criança Alguém que está sendo Alfabetizado Consiga entender Ao invés de usar Essa palavra Ele falou literalmente Palavras que tem Uma linha embaixo Ao invés de falar Palavras sublinhadas Né? Você faria até a mesma coisa Se parar pra pensar Em português Né? Você vai conversar Com uma criança De sete anos É... Às vezes você até pode Usar a palavra Sublinhada Mas aí você explica Pra ela o que que é Não, ó Sublinhado Que são as palavras Que tem uma linha embaixo Né? Praticamente tudo Pode ser explicado Numa linguagem mais simples É o que esse site faz Então Finalizando aqui Né? Falando sobre as palavras Que tem uma linha embaixo Dishou no setsumeio Explicações de dicionário Mirukotogadekimasu Pode se ver É possível ver Ele tá dizendo justamente Você pode passar o mouse Em cima das palavras sublinhadas Que ele abre uma explicação De dicionário Do significado Da palavra Essa foi A frase de hoje Deixa aí seu comentário Se você tiver alguma dúvida Ou diz o que que você achou Se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito A gente se vê Na próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau